Música Olha o que é, vou fazer a mania de fingir, negando a intenção Quando se afoguei, usou o teu caminho, te mudou a direção Fico a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua aparição Quando se afoguei, desperto o sentimento, é melhor não resistir E sem pegar, perder a mão, vencer a minha estrada Comprecação, tão fácil de entender Vamos dançar, vamos vir a matrultata Inspiração, pra tudo que obteve Quando certo alguém cruzou o teu caminho É melhor não desistir, e sem pegar, de amor Vencer a minha estrada Comprecação, tão fácil de entender Vamos dançar, vencer a matrultata Inspiração, pra tudo que eu viver Eu viver Quando salvarei, desperto o sentimento É melhor não desistir, e sem pegar Amém